de uma produção muito bem recortada, precisa e uma trajetória tranquila no doutorado, ou então aquela situação que você tem um projeto muitíssimo ambicioso e você não sabe o volume de questões que você tem que enfrentar que acaba apontando para a inexecibilidade do seu projeto. Então, essa é a questão principal. Vocês podem me interromper a qualquer momento, eu não vou acompanhar o chat que eu estou transmitindo aqui, mas se vocês usem a palavra aí, peçam a palavra e podem me interromper, fiquem à vontade. Eu vou apresentar para vocês o que era a estrutura que eu estava sugerindo lá. Então, na aula primeira lá que eu dei, é transformar um assunto em tema de pesquisa. Eu gosto de fazer essa distinção, ela é meio bobinha, mas o que é um assunto, o que é um tema? Por que um assunto não é um tema de pesquisa? Essa é a primeira advertência. A segunda que eu faço aqui para os meus alunos na reta final de graduação, a importância da leitura sistemática. A gente nunca tem muita ideia do volume de coisas, eu faço uma brincadeirinha sobre esse volume de leitura sistemática. Eu também introduzo, por razões de método, aí, assim, como eu venho da área de exatas, a questão do ferramental é sempre muito importante, né? Eu sou tecnólogo em instrumentação de controle, trabalhei 10 anos no acelerador de elétrons em Campinas, no Sirius, no síncropo, né? E hoje construí um acelerador maior que se chama Sirius. E, como alguém da área técnica, um tecnólogo em materiais, eu sempre fui muito cuidadoso com a questão do ferramental, você tem que discriminar muito bem o ferramental. E eu entendo que a produção escrita na filosofia, né, que é a meta principal aí, né, colocar as ideias no papel, a gente precisa de algumas ferramentas para fazer esse trabalho sistematicamente. Não vou explorar muito a fundo, mas eu vou tentar mostrar por que essas ferramentas são interessantes. Aí, um problema principal que eu acho que é o problema de, mesmo aquelas pessoas que já têm um projeto bem desenhado, quando avança para dentro da bibliografia, começa a ter dúvidas acerca do seu recorte temático, e por que tem dúvidas sobre o recorte, tem dúvidas sobre a formulação do problema. Quando o recorte temático não está muito bem desenhado, o problema da formulação, quer dizer, a questão da formulação do problema aparece. Se você tem dificuldades em dar precisão ao seu problema de investigação, é porque o seu recorte temático, quase sempre, quase invariavelmente, o seu recorte está mal alinhado, alinhavado. Então, você precisa aprofundar um pouquinho mais no recorte. Eu tento, seguindo o Lacatis e o Marconi, eu tento apresentar os tipos de problemas de investigação para que a gente possa ter uma certa consciência da ambição do problema que você está propondo, o quão ambicioso ele é. Porque os projetos, os problemas de investigação em doutorado, ele tem que ter uma originalidade. Então, ele precisa ser, em certo sentido, ambicioso. nesse sentido, na demanda pela originalidade. Depois eu retorno um pouco a proposta de pesquisa, dos projetos. A importância que adquire nessa discussão, a hipótese da pesquisa, a formulação da hipótese. E eu tento ilustrar o meu projeto. E depois uma orientação... Recebi uma mensagem aqui de que a minha internet está um pouco estável, mas... Depois algumas orientações mais triviais, assim, que talvez eu não avance, que é uma caracterização ecodológica da pesquisa, a importância dos usos da história da filosofia, algumas estratégias de argumentação, que eu não avancei muito, e exigências da escrita acadêmica, que é alguns errinhos que um projeto não deve ter em termos de escrita. Essas questões eu vou deixar para a gente poder esclarecer nas dúvidas. No outro momento, eu vou centrar nesses primeiros elementos e depois no recorte temático e formulação do problema e hipótese, que eu acho que é o miolo de uma proposta de pesquisa. Então, podemos... A minha primeira provocação é ter um assunto de interesse para investigar, é ter um tema de pesquisa? Essa é a pergunta. Normalmente, a gente fala como sinônimo, não é assunto e tema, é a mesma coisa. Mas eu costumo fazer a distinção de dizer que não. Você ter um tema de investigação, um tema de pesquisa, não é a mesma coisa de você ter um interesse por um assunto. Aí a pergunta fica, por quê? Quer dizer, para responder isso, a gente precisa entender o que é esse processo de pesquisa acadêmica. A gente precisa entender o que é esse processo de pesquisa, que é esse processo de pesquisa. E aí... Obrigado. Pessoal, vocês viram ali o professor Rogério, teve um problema de conexão. Vamos esperar ele voltar. Oi, pessoal, voltei. Desculpa, sou alguma instabilidade aqui? Sem problema, Rogério. Vamos lá. Ticuldade de morar no interior, né? Mas vamos lá. Bom, eu estava aqui nesses lados, acho que vocês me acompanharam a primeira parte, né? Então, eu estava dizendo que eu sempre falo dessas etapas, porque às vezes os alunos não têm muito claro o que significa esse processo de produção da pesquisa, do andamento da pesquisa, né? E o que são os produtos que se seguem desse processo, né? Então, eu estava dizendo que quando você tem, você está nessa etapa de preparação da pesquisa, você escolhe o seu tema, recolhe os materiais e você tem que tomar pesquisa exploratória. É razão por isso, por quê, né? Que a iniciação científica não precisa necessariamente ter uma hipótese. Porque é uma pesquisa de reconhecimento do campo, é uma pesquisa de recolhimento de materiais, de você tomar, ter uma certa familiaridade com o seu campo temático. Então, a pesquisa de iniciação científica, em geral, é isso, né? Que você espera do aluno. Então, a pesquisa exploratória não precisa ter uma hipótese, é só um reconhecimento, um primeiro avanço para dentro de um determinado domínio, né? Feita essa preparação, você entra numa fase de planejamento que tem dois componentes importantes aí. É o desenho do seu projeto de pesquisa, o projeto é uma promessa que você faz, né? Não precisa falar, e ele tem que ter um plano de trabalho muito bem definido. Pensa que o seu projeto é alvo não só da apropriação num programa, mas ele vai buscar uma fonte de financiamento, né? O plano de trabalho é fundamental nesse caso porque ele precisa mostrar uma executibilidade, né? Então, o seu projeto de pesquisa tem que ser muito bem fundamentado e o plano de trabalho dentro dele tem que ser coerente com a sua ambição em relação ao projeto. Depois a gente passa para uma fase de execução e a gente faz os relatórios parciais, faz uma avaliação preliminar, normalmente isso aparece em artigos de revisão ou comunicações que a gente apresenta em congressos. Depois a gente faz uma fase de conclusão e avaliação de resultados, aí realmente é o seu trabalho acadêmico, o seu artigo e o relatório final que é você dizer daquilo que você tinha planejado e prometido é o quanto que você conseguiu executar e o quanto que você não conseguiu executar, o que foi satisfatório, o que foi insatisfatório e por quê, né? Então, por que você não conseguiu implementar 100% aquilo que estava planejado? O relatório final normalmente é uma exposição desses motivos, né? Então, eu estou chovendo molhado porque nós estamos aqui no doutorado, né? Mas tudo bem. Então, a estrutura padrão de um projeto, então, de pesquisa é o tema, o problema, a justificativa, né? Sempre aparece uma justificativa, aí tem dois sentidos de justificativa e é isso que é uma provocação que eu faço. Precisa tomar cuidado, porque a primeira justificativa pode ser entendida em dois sentidos. Uma justificativa do problema e do tema que está perguntando, na verdade, pela relevância. Por que é importante estudar aquilo? Por que esse tema merece atenção? Por que as pessoas têm que se debruçar sobre ele? Então, isso é relevância. A outra justificativa é uma justificativa que pede uma fundamentação e ela é voltada para a hipótese. Então, se você recebe umas orientações para fazer um projeto de pesquisa e não tem o item chamado hipótese, só introdução, problemas, objetivos e tal, fique atento porque você precisa esclarecer a sua hipótese de pesquisa. É a sua hipótese que avança, que deixa, esclarece para a sua banca o quanto você avançou em um determinado campo temático. E, no doutorado, há uma exigência muito específica. Você não só tem que dominar o debate no campo temático, naquele que você está atuando, como você tem que buscar caminhos para oferecer uma visão original sobre os tópicos debatidos. Então, tem uma pressão por originalidade no doutorado. E essa hipótese é fundamental. Então, a ambição do problema e a hipótese tem um caráter decisivo no projeto de doutorado. Só a título de exemplo, eu fiquei sabendo. A UFMG pede como primeiro item do projeto o objetivo geral. E, depois, pede para você falar sobre o tema e o problema. Eles não pedem a hipótese. Por que eles fazem isso? Porque há uma maneira de testar a consistência entre a maneira como você formula o objetivo, o seu conhecimento sobre o campo temático, a consistência que existe entre o seu problema e aquilo que você propõe como objetivo. O que faz a ponte entre essas duas exigências é a clareza da sua hipótese. E é engraçado que o edital da UFMG não perde a hipótese, mas é como se tivesse implícito que o aluno tem que esclarecer a hipótese dele, porque é o componente que faz a ponte entre o problema e o objetivo. Metodologia em filosofia, a gente dá pouco valor para a caracterização metodológica, mas fica uma advertência. Na medida em que nós estamos num domínio prático, sobretudo o pessoal da ética e da política, e à medida em que avançam os temas interdisciplinares, as exigências de caracterização metodológica se modificam. Porque a gente está em diálogo com outras áreas do conhecimento. O jeitinho de fazer pesquisa em filosofia é sempre o mesmo, a gente sabe, deita sobre o livro, debruça sobre os livros, faz a análise da estrutura, reconstrói racionalmente os argumentos, pondera a força desses argumentos a favor de uma oposição ou de outra, quer dizer, não tem como fugir muito, mas lembre, tem questões práticas, tem diálogo interdisciplinar e multidisciplinar e tem, mais recentemente, o aspecto experimental da filosofia, a filosofia experimental, que é uma filosofia que busca embasar suas teses, não tanto em argumentos, mas principalmente em descobertas, em desenhos de experimentos, que leve ao embasamento das posições amparada por dados empíricos. Então, tem um desenho de experimentação em filosofia, já começa uma área que tem muito... a neurociência, não preciso falar, vocês têm isso sempre aí, não. A neurociência é uma dessas áreas, linguística é outra área, psicologia moral é outra área, para todas essas áreas tem experimentos, desenho de experimentos que desafiam, que se busca, através desses experimentos, dar sustentação empírica para certas teses filosóficas. Então, em geral, a gente despreza esse componente metodológico, mas passa a ser cada vez mais importante a caracterização metodológica da pesquisa, saber como faz essa caracterização de uma maneira bem feita. O plano de trabalho, e aí ele deve conter também as etapas que você pensa para o desenvolvimento dos seus objetivos, na implementação da sua pesquisa, e um cronograma que mostra a viabilidade dessa pesquisa. Então, isso aqui eu só estou revisando, dizendo que nem todos os projetos pedem essa estruturação, mas, em geral, são esses componentes que a gente vê. Como é que é aí, Denis? Você sabe dizer de cabeça? A gente tem alguns itens obrigatórios, tema problema, justificativa, não são todos objetivos, referencial teórico, basicamente segue esse mesmo padrão, pelo menos aquele que a gente estabelece com os alunos. Em termos obrigatórios, não tem itens obrigatórios, eu acho que tem uns quatro itens obrigatórios que constam no edital, sempre, que é a caracterização do problema, se eu não me engano, caracterização do problema, com certeza. Não me recordo se tem justificativa ou não, mas, enfim. Só para dar um exemplo aqui da importância dessa justificativa entendida como fundamentação da hipótese. Eu estava com uma estudante aqui de São João da Rio Reis, especialista em Thomas Kuhn, tinha bióloga, depois foi estudar a filosofia da ciência e prestou na Unicamp. Ela me trouxe, ela fez a disciplina comigo, TCC, o projeto de TCC, ela me trouxe uma primeira versão que seria o projeto dela de mestrado na Unicamp. E tinha 17 páginas e 170 indicações de correção. São dez itens para corrigir por página, não só itens de escrita e tal, mas a fraqueza principal é a dificuldade de fundamentação, o que ela entendia por fundamentação ou justificação. E eu tentando chamar a atenção dela que essa fundamentação e essa justificação referem-se à hipótese. Porque em relação ao tema e problema, importa você dizer por que esse tema é significativo, por que as pessoas merecem se debruçar sobre ele. Mas a hipótese é diferente. A hipótese é, para um dado problema, qual é o caminho, o que você propõe como solução, o que você acha que é razoável perseguir como solução do problema. E aí essa menina brigou comigo, porque ela é muito... uma figurinha assim, ela brigou comigo e dizia, batia a cabeça, eu falava assim, não está pronto, porque você não entendeu. Formula a hipótese e depois busca a fundamentação da hipótese. daí ela foi quebrando cabeça, quebrando cabeça, não seis meses, mas quatro meses, cinco meses. Aí no fim ela trouxe, ela fez uma revisão sistemática e mostrou por que a opção que ela tinha dado para a solução do problema merecia ser considerada. que no final das contas era isso que era a fundamentação. E com base em que merecia ser... Então ela elencou, ela fez uma revisão de uma bibliografia apontando por que que merecia. Resultado, o projeto passou na Unicamp, passou na USP, nos dois programas foi aprovado e posteriormente foi aprovado com bolsa na FAPESP, e um projeto em filosofia, porque a gente sabe que a FAPESP está cortando tudo que vem da filosofia, mas é a força de um projeto bem desenhado. Então, essa preocupação, e isso me alertou também para outros problemas, eu tinha estudantes que tinham feito mestrado e não conseguiam ser aprovados em programas de doutorado e me traziam os projetos e falavam, o que está faltando? Eu falava, você não tem uma hipótese. Você tem um problema muito original, mas você não tem uma hipótese, ou seja, qual é a possível solução para aquele problema? Você mostrou a relevância desse problema, mas você não tem a justificativa, você não tem uma hipótese, não tem a justificativa, não tem a fundamentação dela. Com base em quê? Está certo? Então, porque para o mesmo problema existem várias soluções possíveis e o que se pede na fundamentação aqui na justificativa da hipótese é por que você escolheu explorar uma solução possível e não outras? Esse é o seu trabalho na fundamentação da sua hipótese, na formulação para mostrar que ela é uma solução possível e depois na especificação das bases para você elegê-la como sendo a hipótese preferível no seu trabalho, que é o que a gente chama de fundamentação da hipótese. Então, esse aqui é o nó do problema, está certo? A questão é que quando você não tem um problema muito bem formulado, fica difícil elaborar uma hipótese, porque as possibilidades de resposta são muito amplas e isso impacta o seu objetivo. Os seus objetivos ficam perdidos, eles ficam meio genéricos, parece não haver coerência entre objetivo e problema e essa é uma das fraquezas dos projetos de doutorado. E para o desenvolvimento do projeto e elaboração da tese, que eu acho que é a principal preocupação aqui, eu insisto com vocês, isso aqui é fundamental, é o que vai fazer a ponte entre o seu problema e o seu objetivo, aquilo que você vai perseguir na sua tese. É chegar numa hipótese bem formulada e ter um caminho de teste dessa hipótese, está certo? Porque aqui no projeto, a gente está falando do projeto, você faz uma indicação de que ela é uma possível solução e faz uma indicação embasada e é isso que você vai perseguir na sua pesquisa. Então, o que eu vejo como dificuldade dos doutorandos? Não tem isso aqui, claro, porque não se debruçou suficientemente sobre o problema. E aí, quando começa a fazer a pesquisa para valer, cumprir aquele objetivo que é escrever uma tese, esse problema muda de faceta, certo? Ele muda de face e você começa a ponderar outros aspectos do tema e é como se você abandonasse o problema. essa é a pior sensação que você pode ter nessa tese doutorada, de que o seu problema escorregou pelas mãos, que você precisa reconsiderar, reelaborar o seu problema. É altamente recomendado. Insistam numa elaboração fina do seu problema, porque a partir dele é que você chega a uma formulação de uma hipótese que você vai poder explorar com consistência, está certo? Então, vamos olhar. Dúvidas, gente, até aí? Tranquilo? Vamos olhar, então, por que você sai do assunto e vai para um tema? Assunto é o que se toma em consideração, é aquilo que você, sobre o que se fala, né? É aquilo sobre o que se fala, reflete. Esse é o seu assunto. o tema, definição de dicionário, está certo? Já é um conhecimento sobre o que se fala, já é um conteúdo de uma disciplina mais particularmente, né? É uma matéria, se você quiser, né? Então, eu sempre faço esse exercício. Se você quer saber se o seu problema de pesquisa está bem definido, pergunta se você está trabalhando um assunto ou um tema, porque se você estiver trabalhando o tema, você transformou o assunto, trouxe o assunto para dentro de uma área de investigação. E aí, eu dou um exemplo que eu usava no ensino, quando eu comecei no ensino superior dando aula de metodologia, eu dava um exemplo, que é com arroz, e a gente vai ver já um pouquinho como é que a gente faz isso com arroz. Mas pensa censura moral, que é o meu tópico, né? O meu assunto de interesse é censura, porque eu fico pensando, né? As nossas práticas de censura são tão variadas, quando eu discrimino, uma pessoa que discrimina, uma pessoa que censura também, discrimina de forma condenável, que é o meu objeto atualmente de pesquisa. Uma pessoa que discrimina é uma pessoa que tem um tipo de censura, enfim, censura é um assunto muitíssimo interessante, mas se eu, e pode ser abordado do ponto de vista da antropologia moral, pode ser abordado do ponto de vista da sociologia moral, moral, por exemplo, ou do ponto de vista da psicologia moral, ou do ponto de vista da filosofia da mente, os estados mentais envolvidos na censura, ou do ponto de vista da linguagem, aspectos semânticos e pragmáticos da linguagem envolvidas na censura, né? A psicologia, por exemplo, as atitudes reativas do Peter Strelson, que é outro também objeto que eu estou estudando, tá certo? Ou do ponto de vista da ética normativa, qual é o critério que você censura, né? O critério normativo que você censura, ou então uma explicação para a função metaética da censura moral. Pode ser do ponto de vista da epistemologia, né? Quando é que eu sei que uma censura moral é justificada ou apropriada? Esse é um desafio. Ou pode ser do ponto de vista da ontologia, né? Da metafísica. Quer dizer, o que é que está envolvido, né? Em termos, quando eu falo, né? de censura moral, de que tipo de propriedades ou atributos eu estou falando, De qual é a natureza desses critérios que estão envolvidos na censura moral. Então, um mesmo assunto pode passar várias áreas, sub-áreas, nesse caso, né? Ou campos temáticos diferentes, né? De modo que você tem um assunto, mas se você não colocar em discussão com os aspectos, digamos, específicos de uma determinada disciplina, você não tem um tema de pesquisa, você tem um assunto. E um assunto vai mostrar aquela coisa mais... Todo mundo passou por isso, né? Você elege o assunto e depois tenta fazer a caracterização temática dele, né? Você fica meio perdido entre transitando, inclusive nos seus textos, nas suas considerações sobre o tema, você fica transitando entre esses campos. Para mim, isso mostra que você tem um assunto de investigação e qualquer tema é sempre... Qualquer campo temático que ele cair é interessante, né? Mas você não tem propriamente um tema de pesquisa. Porque para transformar ele em um tema de pesquisa, você tem que compreender para cada tema os pontos disputados dentro de cada tema, tá certo? Os aspectos que são disputados. E em relação a esses aspectos disputados, você posicionar o seu assunto, o seu assunto de interesse. Aí ele se torna um tema de pesquisa, propriamente, né? Um outro exemplo que eu dei é a sustentabilidade, que também é um objeto de investigação que eu estou trabalhando. trabalhei já há algum tempo, né? Que eu posso falar da física, da geoquia, da geofísica, química, biologia, ecologia, geografia, economia, antropologia, sociologia, ciência política, filosofia e ética. Se eu não trouxer esse conceito ou essa questão aqui da sustentabilidade para dentro de um domínio temático específico aqui, um campo disciplinar, eu não tenho um tema de pesquisa. Eu tenho um assunto que intercruza com vários outros, mas que eu perco o foco na relação dele com os aspectos disputados daquele domínio de conhecimento. Então, é por conta dessa brincadeira que eu falo, ter um assunto de investigação não é ter um tema de pesquisa, embora as coisas pareçam sinônimos. Aqui é só uma chatice de classificação disciplinar. Aí você pode falar, poxa, Rogério, mas Foucault está aí, já falou faz tempo que essa coisa disciplinar e tal, eu sinto muito, mas é assim que continua sendo considerada. Vai precisar de muito Foucault ainda para a gente quebrar essas barreiras. Alguma coisa a gente já está abrindo, mas ainda essa necessidade de você posicionar o seu tópico de pesquisa dentro do campo temático ainda é uma exigência séria. Alguém tem pergunta? Oi, boa noite. Eu tenho uma questão bem rápida. Oi, boa noite aos colegas, bom ver alguns de vocês, bom te ver, Denis. Eu peço desculpas porque eu estou com máscara, estou na biblioteca da Unicina de Porto Alegre e o meu fone também não deve estar muito bom. Eu só queria pegar um gancho com uma coisa que você já disse, professor, também ter um tema, eu já estou nas últimas do doutorado, então o que eu fiz certo até aqui eu fiz e o que eu não fiz não vai dar mais tempo, agora para resolver só na banca. Mas às vezes a gente tem um assunto, a gente tem um tema, mas a gente não tem um problema que é o que você já vinha trazendo e eu acho que encontrar o problema geralmente é a nossa grande dificuldade. Uma coisa que para compartilhar uma coisa que me ajuda um pouco é pensar no problema como forma de lacuna ou gaps na bibliografia. aquilo que ainda não foi suficientemente discutido na scholarship que a gente estuda, enfim. Enfim, eu como continental eu sei que a gente tem muitos problemas, principalmente que a gente estuda a história da filosofia e eu estou adorando saber que você também incentiva muito a gente definir muito bem o nosso método porque eu acho que a gente discute isso muito pouco, principalmente na história da filosofia. Então, enfim, só para dizer que eu estou acompanhando e fazer esse link entre tema, assunto e problema. Perfeito. É exatamente nisso que eu vou chegar. Como é que você faz essa... Eu estou tentando mostrar que é necessário um refinamento do tema, ou seja, você situá-lo dentro do campo disciplinar, de um domínio, para você poder ponderar os aspectos e, a partir da ponderação dos aspectos, você começar a pensar quais problemas. Eu vou indicar mais três problemas além das lacunas, que pode acender uma luzinha para quem está com dificuldade de formular ou reformular o seu problema de pesquisa. Mas, muito bom, Natália. Obrigado pelas considerações. Eu vou dar um exemplo do arroz, porque eu acho que... Então, o arroz pode ser discutido em vários domínios. Então, coloquei alguns aqui. Repeti economia duas vezes, mas química, bioquímica, nutrição, economia, agricultura, geografia, antropologia, mas também culinária, gastronomia. Vamos pensar a culinária como essa arte de você preparar alimentos. São as técnicas associadas à preparação do alimento, está certo? Bom, se eu vou falar sobre o arroz genericamente, meu problema é o arroz, eu vou falar indefinidamente sobre o arroz. Porque aí eu estou comprometido em falar sobre o arroz em todos esses domínios. Então, o tema arroz não é, em si, um problema. Não tem como explorar, não tem o recorte temático necessário. Ah, vamos supor que a gente fala da culinária do arroz. Bom, então, restringi um pouquinho mais, porque não são em todos os domínios, mas é na arte da culinária. Ok, eu posso escrever uma enciclopédia sobre a culinária do arroz. Mas vamos supor, então, que eu esteja falando aqui que efetivamente interessa, que é o processo de cozimento do arroz. Não é a culinária do arroz em geral, mas é o processo de cozimento. Bom, aí eu acho que dá para a gente fazer um tratado sobre o arroz. Ainda assim, é algo muito ambicioso. Então, parece que a gente tem que recortar um pouco mais e começar a tratar de um processo específico de cozimento do arroz. Bom, aí eu acho que dá para fazer uma tese sobre o cozimento do arroz, um processo específico. Tá certo? E se você quiser discutir alguns aspectos de um processo específico de cozimento do arroz, ah, então dá para escrever um artigo ou uma monografia sobre o tempo. Aí é manuseável. Aí você consegue. Então, se você... O que você precisa fazer? Você precisa lançar um olhar sobre os aspectos. Enquanto você não chegar nesse nível, você não tem um, dois, três artigos somados aqui para dar uma tese. É exatamente o ponto que a Natália falou. É necessário fazer um afunilamento, um recorte em torno de alguns aspectos. Por quê? Porque você só vai reconhecer a lacuna a partir do momento em que você se informou sobre o estado da arte de todos aqueles aspectos selecionados. Enquanto você não tomar pé do estado da arte de todos aqueles aspectos selecionados, não dá para discutir. Não dá nem para formular o problema. E essa é a demanda, a diferença da demanda do doutorado, do mestrado para o doutorado. Muitas vezes, no mestrado, o que você precisa fazer é só mostrar quais são esses aspectos e por que eles são problemáticos. E você sistematiza esses estudos que você fez e você defendeu uma excelente dissertação de mestrado. Não tem nada de original, a não ser o seu esforço de sistematização de um domínio que talvez não tenha sido sistematizado. Parabéns. Ótimo. Só que a exigência do doutorado é maior. Não é só o estado da arte. É você perceber a direção de algum, na contribuição, de algum aspecto original. E isso é a dificuldade maior. Tá certo? Então, isso aqui acho que ilustra bem a brincadeira que eu fazia aqui, porque eu tinha que dar aula para professorinhas da educação básica que não tinha muita noção. Era o primeiro ano do curso e a gente pegava elas desesperadas com a pesquisa e não sei o quê, porque tinha que escrever um PCC no final. Isso era a primeira aula de metodologia. Eu tinha que explicar exatamente o que é o processo da pesquisa e o que é esse tal do recorte temático. E aí, me ocorreu de usar o exemplo do arroz e ele foi muito rico, muito produtivo. Quando eu dou essa aula na graduação, os meninos de república só retém uma coisa que eles aprenderam a fazer arroz, todo o resto da metodologia eles esquecem. Isso tudo bem. Por quê? Porque é o seguinte, um processo de cozimento de um bom arroz, suponho que esse é o nosso problema, ainda assim, ele é muito amplo porque tem várias técnicas de produção. Eu posso ir para o microondas, várias fontes de calor diferentes, no vapor ou no fogão a gás e tal. Então, se você restringe mais ainda o seu tema começa a ficar mais manuseável. E, finalmente, se você restringe para um tipo de cozimento específico, eu coloquei aqui o brincadeira, de panela de alumínio, então você consegue definitivamente elencar os aspectos relativos ao processo de cozimento do arroz no fogão a gás em panela de alumínio. Está certo? E aí você é capaz de fazer uma listinha de quais são os aspectos essenciais para o cozimento, quais são os aspectos coadjuvantes e quais são coisas que são correlatas. por exemplo, o humor do cozinheiro ou qualquer outra coisa, ou o tempero que ele usa e tal. Aspectos coadjuvantes, quando você mergulha sobre eles, começam a surgir problemas. Vou dar um exemplo aqui. Tem de esquentar a água para cozinhar o arroz ou não? Era a pergunta que eu fazia e aquelas senhorinhas lá do curso de pedagogia ficavam agoniadas, ficavam em dúvida. Por que você está perguntando isso, professor? Não, mas tem, claro que tem. Aí eu dizia, não, por quê? Quer dizer, depende. Lá naquela época, os pais, os avós, a família tinha dez filhos, todo mundo ia para a roça, voltava, todo mundo tinha que comer o mais rápido possível. E a dona de casa fazia um quilo e meio de arroz de uma vez. Está certo? Então você precisa de uma vasilha de dezoito, vinte litros de água em cima do fogão, porque demora muito tempo para você elevar a temperatura da água à temperatura de cozimento do arroz. Você ia demorar horas cozinhando esse arroz, esse um quilo e meio de arroz aí. Então é por essa razão que você acredita que é preciso água quente para fazer o cozimento do arroz. Mas na verdade não, quando você tem uma pequena quantidade de água e uma fonte muito potente, que é o caso, por exemplo, dos nossos fogões atuais, não é necessário, porque o volume de água é pequeno, a inércia térmica da água é muito pequena, então imediatamente ele já entra em ponto de ablução, a água já entra em ponto de ablução e o arroz para o cozimento. Pronto, resolveu. Então esse é um aspecto essencial? Não, é um aspecto coadjuvante. Mas e fritar o arroz para fazer esse bom arroz, supondo que ele seja, não o arroz japonês, mas o arroz nosso, brasileiro, soltinho? Para ter um arroz soltinho, precisa fritar os grãos do arroz no óleo? Aquela coisa? Infelizmente, meu irmão é químico, ele explicou para mim. Sim, quando você frita o arroz, até ele começar a mudar de cor, você plastificou o arroz. Quando você joga água, cria microfissuras no plástico e a hidratação é lenta. Você pode pôr o fogo alto, a água fervendo, a hidratação da superfície é muito lenta, porque vai permeando a água pelas fissuras. O que é que acontece? O grão cresce, ele cozinha uniformemente, de dentro para fora. Se você não frita e coloca água quente, você pode ter um problema, que é a hidratação externa do grão é muito rápida e a hidratação do centro não. Então, você tem um arroz mole por fora, grudento e duro por dentro. A mesma coisa é aquela brincadeira de lavar o arroz. É necessário lavar o arroz? É, é um aspecto essencial lavar o arroz, mas não porque ele tem algum contaminante. O arroz é da indústria alimentícia, o padrão de controle é rigorosíssimo, a não ser, né, se for uma fonte artesanal, digamos assim, mas o arroz industrializado tem um padrão rigorosíssimo. Então, a gente lava porque os grãos atritam uns com os outros, formam um pozinho, que é a farinha, é a maisena do arroz, né? E que quando você joga na água, aquilo vira um grude. Então, tem que lavar o arroz para que se você quiser um arroz entender por bom arroz, o arroz soltinho. Então, olha só, o que é essa brincadeira aqui? Eu tive que restringir muito o meu tema para poder ter o mapeamento dos aspectos essenciais, coadjuvantes, e para começar a perceber que pode haver controvérsias entre eles nessa classificação desses aspectos. Pode haver controvérsia. E aquilo que normalmente é pensado como coadjuvante pode ser essencial. E aquilo que é visto como essencial pode ser coadjuvante. Por exemplo, água quente. Por exemplo, lavar o arroz. Tá certo? E essa brincadeira. Então, por que eu uso esse exemplo? Porque ele mostra o quanto você consegue avançar para elencar os aspectos que tornam o seu projeto manuseável, eleger esses aspectos e começar a ponderar um aspecto em relação ao outro. Você começa a pensar o estatuto desses aspectos frente ao conhecimento que a gente tem na área. Certo? Porque esse é o ponto. Você precisa especificar isso aqui num grau tal que esses aspectos aqui, você consegue isolar esses aspectos básicos para confrontá-los com o estado da arte da discussão. Ok? Isso é recorte temático. Isso é fazer o recorte do seu tema. E é do recorte, eu estou insistindo, é que saem os problemas. Eu comecei, eu fiz uma brincadeira para vocês aqui. Tem certos aspectos que a gente achava que era essencial, mas não é. Tem outros que a gente achava que era coadjuvante, mas não é. Pensa, por exemplo, a espessura da panela. É um aspecto essencial? Talvez não. Mas é correlato, assim, insignificante e tal? Não. É um aspecto coadjuvante. Se a panela está tampada ou não, se ela é fina ou grossa, interfere na distribuição de calor à medida que você caminha na altura dos grãos na panela, de modo que os grãos de baixo vão queimar mais rapidamente e os grãos em cima vão perder calor para o ambiente e não vão cozinhar na mesma velocidade, no mesmo ritmo. Então, pode ser que seja muito significativo, né? Quer dizer, então a gente consegue problematizar, tá bom? Agora, avançando mais um pouquinho, aí eu vou interromper para vocês fazerem as perguntas, tá? A pergunta é, o que é necessário, então, para se familiarizar com esses aspectos básicos de um determinado tema, né? Para você chegar a um ponto de dominar os aspectos de um tema, porque é isso que você precisa para fazer um bom problema, para formular um bom problema. Olha, meu amigo, você precisa de volume de leitura, não tem outro caminho. Qual leitura? Que tipo de texto? Essas são as perguntas que a gente faz. Mas eu faço uma brincadeira com os meus alunos. Eu considero que você precisa de um volume aproximado de um projeto de mestrado em filosofia, de aproximadamente, aí, né? Uma média de 2.500 páginas. Isso significa sete a oito livros, considerando aí umas 250 páginas, mais uns 15 a 20 artigos. Significa, se você dividir isso aqui tudo por oito horas por dia de estudo, você vai gastar 300 dias, ou seja, um ano para fazer um projeto de mestrado. Então, não tem projeto de mestrado da noite para o dia. É uma construção de longo prazo. No de doutorado, tá certo? Você pode dobrar isso aqui. Simples assim. É de 12 a 15 livros aqui, ó. Tá certo? E aí, então, o seu prazo de elaboração de um projeto, porque ninguém é de ferro, não tem como... Tá certo? Ou você já tem conhecimento acumular, né? Em torno daquele tema, ou então, você vai alinhar dois anos aí, que normalmente é, né? Dois anos de preparação no mestrado para chegar com uma proposta de doutorado. Você tem 8,3 páginas por dia. Vamos brincar, né? Oito páginas, né? Então, na semana, 40 páginas. Se naquela semana você não leu, você já está 40 páginas atrasadas. Como eu brinco com os meus alunos. Tá certo? Mas que tipo de leitura? Certamente, Depende muito do gênero, do tipo textual, né? Narrativo, expositivo, dissertativo, descritivo, né? Ou dissertativo argumentativo, que são os textos da filosofia. Que são os piores de todos. Por quê? Porque você não tem a motivação que você tem num texto narrativo. Tá certo? Você não tem a simplicidade que você tem num verbete ou num dicionário. Você não tem um encadeamento de fatos tão nítido, né? E tão motivador, né? Como você tem num relato numa biografia. Esse texto, ele tem demandas específicas. Elas são exigentes, né? Então, que tipo de leitura, né? Esse texto argumentativo é um texto em que o autor visa uma opinião, quer defender uma posição e você precisa saber qual é o nível de leitura desse texto. Calibrar esse ritmo de leitura é importante, esse tipo, nível de leitura é importante, porque isso vai te dar uma dica do volume de trabalho que você tem. Então, olha só. Uma primeira leitura é a familiarização. Você quer o vocabulário, você quer entender, né? A área, você está preocupado com o mapeamento dos tópicos e você quer situar as referências, a familiarização. O segundo é quando você vai buscar um tipo de informação muito específica, uma resposta para uma perguntinha precisa que você tem e você vai buscar a informação no texto, fica procurando lá. O segundo é se você tem um entendimento, você conseguiu assimilar aquele conteúdo. Às vezes você assimilou uma parte, às vezes você não assimilou a outra, você precisa voltar na leitura porque escapou alguma coisa. Essa assimilização do conteúdo é uma leitura que busca o entendimento. Para o trabalho filosófico você precisa de uma leitura de análise. Esse é o problema. O que é a leitura de análise? É quando você identificou os componentes estruturais do texto. E quando você identificou os componentes estruturais do texto eu já vou falar já já. Mas o outro nível depois da análise é quando você tem uma avaliação crítica, é quando eu vou pegar os livros ou o artigo do Denis, até estava fazendo, rascunhando uma resenhazinha do livro dele, eu vou examinar o livro do Denis e vou debater com o Denis. Então eu tenho que fazer uma avaliação crítica daquilo que o Denis expôs. Tá certo? Ou então quando eu vou além ainda daquilo que o Denis escreveu, eu vou oferecer a minha própria interpretação da coisa, a minha própria perspectiva. Então se eu vou debater amanhã com o Denis eu tenho que ter uma avaliação crítica. Tá certo? E se eu quero levar o tópico para além do estado que o Denis deixou, eu tenho que oferecer uma interpretação. Não só avaliar o que ele fez, mas ainda oferecer uma interpretação, uma outra elaboração, se for possível. Então a gente bate cabeça com esse tipo de análise aqui num estágio assim de trabalho, digamos assim. Esse aqui é o nosso ponto. Muito bem. O que que é essa leitura sistemática, analítica do texto? É você isolar os componentes desse texto. Tema, problema ou problemas, solução ou soluções, a posição do autor, argumentos e evidências que o autor traz em favor da posição dele, ideias e conceitos que ele produz para formular todos esses itens aqui. ok? Então fazer uma análise de um texto é você isolar esses componentes estruturais do texto argumentativo. Se você não consegue isolar esses problemas estruturais do texto argumentativo, você não fez uma boa leitura do texto, você não fez uma leitura analítica do texto. Então, o texto argumentativo, necessariamente, o autor passa por esses itens aqui. Isso aqui é da estrutura do texto argumentativo. Tema, problema, posições, posição do autor, argumentos e evidências em favor da posição. Necessariamente. Certo? E ideias e conceitos que ele introduz, por quê? Costumo brincar, filosofia sobre distinções, distinções finas. Eu gosto muito do Hume, porque no padrão do gosto, ele fala assim, a sua experiência gastronômica com uma refeição completamente carregada de sal é péssima. Por quê? Porque você perde a sutileza da coisa. Exatamente isso. Agora, estou fazendo pão, estou mais chato ainda com essa coisa. A sutileza da fermentação, por exemplo, natural e você não usar produtos industrializados e tal. A sutileza da coisa. Então, para você introduzir pequenas distinções para formular um problema filosófico, você precisa apresentar ideias e conceitos novos. Ou, para explorar possibilidades de posições, de posicionamentos em relação ao problema, você precisa de ideias e conceitos. Para você formular a sua própria posição, a mesma coisa. Para construir argumentos, refinar premissas, você precisa de ideias e conceitos, de introduzir ideias e conceitos. Então, esse mapeamento aqui, da leitura analítica, de um texto argumentativo, ele obviamente oferece uma ferramenta para você avançar mais rápido no seu trabalho de análise do texto. Mas não serve, por exemplo, para textos altamente metafóricos, que trabalham com analogia, textos literários, e essa ferramenta cria uma dificuldade. Nós estamos falando para um tipo específico de texto, texto argumentativo, de encadeamento lógico. bom, as ferramentas de escrita, fichamento e resumo. Fichamento é fundamental, porque fichamento te dá a síntese, é uma condensação de conteúdo. Tem fichamento de citações e tal, mas o fichamento que a gente interessa aqui é aquele que permite você condensar o conteúdo na forma de tópicos, informações de interesse que são condensadas em tópicos. A gente faz isso meio que intuitivamente, quando grifa, quando faz uma notinha na margem do texto, os meus textos são todos anotados, eu sempre recomendo para os alunos que aproveitem a margem para anotar. Por quê? Porque aquilo funciona como uma espécie de fichamento. Permite você estar lidando com um volume de informação muito grande e você precisa ter isso organizado de forma sistemática. Então, ter os fichamentos é fundamental. a outra ferramenta é a síntese do texto, que é exatamente você quebrar o texto nessa estrutura aqui. Isso é fazer o resumo do texto. Em termos analíticos, seria fazer o resumo do texto. É quando você é capaz de apresentar isso. Aí você fala assim, você pode estar menos interessado nos argumentos, na lista de argumentos ou na lista de evidências que o autor dá, mas pelo menos o tema, o problema e a posição do autor, você precisa apontar. É a síntese. Voltando agora, o que é a resenha? A resenha não é propriamente estritamente uma ferramenta, ela é também um produto da pesquisa. Talvez o primeiro produto da pesquisa que você produz seja a resenha. E a resenha tem um público específico, ela avisa um potencial pesquisador do seu mesmo campo temático. Você sabe que você lê muitos textos cansativo e ficar explorando meramente sem encontrar aquele texto que é relevante para a sua pesquisa é um trabalho difícil. E se alguém oferecesse para você o tempo todo um resumo dos textos bem organizadinho? Isso iria resolver boa parte do seu problema para mapear os textos relevantes para a sua pesquisa. Esse é o papel da resenha. É uma produção, é um produto e tem a função de apresentar o texto para um potencial pesquisador. Então, ele tem uma descrição da estrutura da obra, eu sei como que a obra está organizada, é uma descrição. Ele tem o resumo, porque aponta esses aspectos principais, e ele tem uma avaliação crítica, que são os aspectos positivos e negativos, seja do compromisso do autor em resolver e esclarecer aquele tema que ele está discutindo, seja da validade dos argumentos, então você faz um balanço de pontos positivos e pontos negativos, e você pode, inclusive, avaliar quem é o destinatário daquele texto, porque o texto pode ser introdutório, ou ele pode ser muito específico e técnico, só para quem já está em um nível mais avançado. Está certo? Então, eu recomendo muitíssimo, depois de tomar muitos tombos, eu comecei a estudar o Jeremy Bentham, eu achava que tínhamos três ou quatro obras do Bentham para estudar, depois tomei ciência do Bentham Project, o volume de publicações, no período entre o fechamento do meu projeto e a conclusão dos créditos no doutorado, apareceram 14 obras do Bentham, assim, então como é que eu ia lidar com... E todas de pensamento político, eu estava fazendo doutorado em ciência política, como é que eu ia lidar com aquele volume? Eu viajei para Nova Zelândia e trouxe, nem passeei lá nada, eu passava horas e horas xerocando material e comprando livros novos, que estavam sendo lançados do Bentham e sobre o Bentham. Então, eu passei três meses na Nova Zelândia, passei três meses juntando material de pesquisa. Então, a resenha para mim foi decisiva aqui, eu comecei a trabalhar com as resenhas, selecionar os que me importavam a partir de resenhas e aqueles sobre os quais eu queria trabalhar também produzindo algumas resenhas para o meu próprio uso, meu interesse, tá bom? Estou avançando rápido aqui, mas, o desafio do recorte temático, quem defende o quê, a importância do que você tem a dizer é sempre pesada em relação ao que já disseram. Essa sempre fica uma regra aqui para vocês, tá? Quer dizer, você pode achar que o seu problema é o mais original de todos, se você não pegar esse ponto do seu problema e relacioná-lo com os aspectos disputados dentro daquele domínio temático, ninguém vai levar a sério a originalidade do seu problema. Essa é a maior deficiência que a gente tem não só nos projetos, nas teses, tá certo? O cara vai começar a achar que tese é um achismo, não é achismo. Daí essa exigência de você confrontar a sua posição com os pontos disputados dentro daquele campo temático e isso é fazer a tese, tá certo? você ter uma ideia sua própria e confrontá-la, relacioná-la com os tópicos disputados dentro daquela área. É fundamental isso. Então, e também você saber que nem tudo está perdido, o conhecimento estabelecido é sempre conhecimento disputado, ou seja, sempre é possível questionar a visão corrente, as posições que já estão consolidadas, as posições tradicionalistas, etc. Só dar um exemplinho aqui para ilustrar. Quando eu fui fazer a dissertação de mestrado, eu estava, intentei de fazer uma espécie de historinha da tradição utilitarista, mostrar de onde vem os elementos principais da perspectiva utilitarista. E todo o texto que eu li era uma preocupação se o Hume era utilitarista. Hume utilitarista, lia aqui, lia ali, ah, tem um protoutilitarismo no Hume, utilitarismo no Hume e tal. E aí a minha pergunta apareceu do nada. Eu falei assim, o que importa nessa discussão não é quão utilitarista é o Hume, mas quão Humeano é o Bento. E esse foi o eixo, até no pós-doc eu estou defendendo isso, a leitura Humeana do Bento. O Bento é um Humeano, é um sentimentalista moral. Está certo? Por quê? Porque eu identifiquei um certo anacronismo na consideração de vários intérpretes do Bento e intérpretes do Hume também. E questionei esse anacronismo. Por isso que o Zé Oscar falou, nossa, mas isso aqui parece mais uma tese de doutorado que é uma tese de mestrado, porque na introdução eu fiz, dei um efeito nessa fala, mas nem tinha tanta consciência no começo, mas eu dei um charminho e funcionou. Então, o seu diálogo com a bibliografia é importantíssimo. O negócio não brota do nada na sua cabeça. O tempo todo você tem que estar em diálogo com o autor, com os autores. Quais são esses autores? Aqueles em torno dos aspectos disputados no campo temático que você escolheu. Eles são suas obras de referência. Tem de estar. E a primeira paulada que você vai tomar na sua banca de doutorado é se você esquecer um desses de fora. ainda para dizer que ele não é muito relevante. É a primeira burduada que você vai tomar. Então, fiquem atentos. Familiaridade, então, com os aspectos principais do tema, familiaridade com os autores de referência. Você precisa de uma visão panorâmica do conhecimento sistematizado naquele campo temático e a identificação dos sistematizadores. Nomear é muito importante. Está certo? Porque pressupõe um diálogo seu com outros autores. Então, você tem que se posicionar como um dos autores dentro do campo. Se você simplesmente relata as posições, mas não esclarece quem são os agentes dessa coisa, isso é algo que conta para o enfraquecimento da sua tese. Muitíssimo. Porque, quando você chega num grau de refinamento, está certo? De um determinado campo temático, as pessoas começam a perguntar, quem são os autores que estão à frente dos tópicos disputados, dos temas disputados. Está certo? Eu sei que, se eu quiser discutir responsabilidade moral na minha pesquisa, eu tenho que chamar o Dennis para o debate. Por quê? Porque o Dennis publicou antes de mim sobre responsabilidade. Ele tem uma teoria própria da responsabilidade. Está certo? Está certo o Dennis? Acho que cortou o seu som de novo, Rogério. O que você foi fazer lá com o esquema? Agora. Foi o que o Dennis foi fazer lá com o esquema. Está certo? Ah, obrigado. Vou aguardar aqui um momentinho para ver se não vai cair. Mas vem na hora que eu estava te provocando, Dennis. Agora voltou. Legal. Não, é que eu estava brincando. se alguém quiser discutir responsabilidade moral, tem que chamar o Dennis para o debate, porque o Dennis, inclusive, propôs uma teoria da responsabilidade moral. Não tem discussão sobre responsabilidade moral sem chamar o Dennis para o debate. É isso que eu estou falando. Tem que levar em conta os autores de referência no campo. Ok. Domínio da bibliografia em torno dos temas e sub-temas, principalmente os disputados. e, de novo, quem são os protagonistas? Tem que apontar no seu texto. Ok. Está todo mundo ouvindo aí? Acho que interrompeu, né? Não, está retomando. E aí, Dennis, está ouvindo, hein? Sim, sim. Deu uma congeladinha, mas voltou rapidamente, Rogério. Está ótimo. Ah, legal. Beleza. Bom, você precisa fazer, então, esse inventário, a sistematização do tratamento dado aos principais... Quem estabeleceu esses aspectos principais? Eu vou dar só um exemplo aqui desse recorte temático e como que o problema surge, tá? Estou trabalhando censura moral, fui procurar aquela abordagem da censura moral que trabalha os aspectos dos estados afetivos. Essas abordagens dos estados afetivos chamam a atenção para as atitudes reativas, que aparece lá no texto do Peter Strawson. é normalmente raiva, ressentimento, mágoa. E o Strawson usa as atitudes reativas como o marcador da responsabilidade moral. E aí, um outro tópico dentro desse recorte, desse tipo de teoria, um tópico importante é que ela consegue fazer uma distinção entre censurar e julgar o mérito, o mérito da censura, o merecimento da censura. Então, faz essa distinção. Porque eu posso julgar que a pessoa merece, mas eu posso considerar inapropriada expressar a minha censura. Então, e tem essa discussão em torno da responsabilidade e quem é o alvo apropriado no caso da responsabilidade da censura. Aí, cria um probleminha que foi a apresentação que eu fiz no princípio, esse ano, que é isso. O Peter Strawson, em liberdade recentemente, fala o seguinte, uma pessoa pode ser considerada moralmente responsável por uma ação que tenha infringido o padrão moral apenas se for adequado ou apropriado censurá-la por ter praticado tal ação. Então, pode ser responsável quem pode ser censurado. Só que a nossa visão de senso comum da conexão entre censura e responsabilidade parece funcionar da versão contrária. Atitudes reativas envolvendo censura e elogio eu só posso pensar que elas são apropriadas apenas se for o caso de que as pessoas alvo dessas atitudes sejam, de fato e adequadamente, consideradas responsáveis por essas ações. Então, essas duas posições são contrárias. E como é que eu cheguei no confronto dessas duas posições? Foi a partir do momento em que eu mergulhei no estudo dessa abordagem, porque eu entendi que essa abordagem é uma abordagem mais complexa, ela dá conta de muitos aspectos interessantes da conexão entre responsabilidade e censura, que é o que eu estava estudando, e que se ela for exitosa, ela me dá um conjunto de aspectos que ajudam a esclarecer a conexão entre censura e responsabilidade. Por isso que eu estava apontando para essa abordagem de atitudes reativas. Então, eu tinha uma justificativa para preferir a abordagem das atitudes reativas. mas eu me deparei com essa contradição. E é um problema sobre a prioridade ontológica entre a censura e a responsabilidade. E aí você tem pelo menos quatro posições diferentes. Então, só no meu mergulho do tema é que eu pude identificar essa controvérsia aqui. E depois de identificá-la, é que eu fui pensar quais as soluções possíveis para ela. E aí eu estou atualmente explorando essa possibilidade. Porque eu, em relação à prioridade ontológica, eu posso pensar que a responsabilidade é completamente independente de resposta, portanto, independente da censura, porque ela tem um critério próprio que não é a censura. Ou eu posso pensar como Stroust. A responsabilidade depende da resposta. A censura é fundamental para a gente dizer quem que é é responsável. Eu tenho um caminho que eu estou explorando isso. Para mim, a censura é um processo que se inicia com uma autoria indefinida, depois você tem a especificação de um autor e quando você tem a especificação de um autor, você passa para uma outra etapa que é a possibilidade que aquele autor seja um... Aqui eu coloquei errado, não é infrator, mas que ele possa ser um acusado, porque em todo mundo que é autor pode ser legitimamente ou adequadamente acusado. Um ofensor, não um infrator, mas um ofensor. Então, eu estou explorando isso aqui, porque me parece um pouquinho mais rico essa possibilidade, mas tem gente que fala que as duas coisas são interdependentes, não há uma prioridade. e tem gente que acha que uma teoria da identificação entre responsabilidade e censura é a melhor coisa, porque seria dois termos para o mesmo referente, ou seja, elas se referem à mesma coisa, sempre. Se você censura alguém, é porque você é responsabilizou, se você é responsabilizou é porque você está censurando alguém, então seria a mesma coisa. Então, tem quatro soluções possíveis, os intérpretes do Strawson exploram principalmente essa abordagem aqui, de que são interdependentes, mas neste momento eu estou explorando essa daqui. Responsabilidade é dependente de resposta, seria endossar isso daqui para um outro caminho, tá certo? Que tem a ver com pensar a censura como algo mais amplo e processual do que a responsabilidade. A responsabilidade ocorreria quando você tem a determinação da autoria. É uma ideia que eu estou explorando. Bom, então veja só, eu cheguei no nível de formulação do problema, essa que é a questão. Como é que eu pude chegar aqui na formulação de um problema que eu estou quebrando a cabeça com ele? É porque eu fiz aquela etapa, eu fiz o beber de casa, eu mergulhei nas teorias das atitudes reativas, li tudo e mais um pouco sobre isso, tá certo? Construí o mapeamento desse campo e ancorei e uma possibilidade de resposta para resolver essa contradição aqui numa determinada direção, não negando, obviamente, que existem outras possibilidades, mas meio que justificando porque é essa daqui, porque no meu entendimento ela é mais rica, se ela for se ela for a que tem êxito, ela traz muito mais soluções para vários outros problemas. Essa era a questão aqui. Agora avançando e aí eu vou parar por aqui, tá? Quais são os tipos de problemas que a gente pode identificar depois desse mergulho nos aspectos problemáticos ou disputados do tema que você está estudando, né? Você pode identificar um erro, você pode identificar uma contradição, você pode identificar uma lacuna ou você pode encontrar um aspecto que nunca foi examinado. Eu acho muitíssimo interessante essa proposta aqui, ó. Essa daqui também é, ninguém nunca considerou muito seriamente, mas essa proposta do relacionamento entre responsabilidade de censura, é muitíssimo interessante essa interdependente. Isso aqui deu origem a um conjunto de artigos que tratam a censura moral como um análogo a atos de fala, a um processo de comunicação, né? E aí permite uma certa interpretação das teorias filosóficas mesmo do Strauss, da maneira como ele entendia o método filosófico em torno de questões complexas, pensar em que sentido é possível falar de uma interdependência. Uma abordagem riquíssima, 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 muitíssimo interessante, sustentando que responsabilidade e censura não é uma disputa de prioridade ontológica, eles são duas coisas que precisam ser entendidas como sendo interdependentes. da origem a vários textos muitíssimo influentes na literatura sobre responsabilidade moral e é interessantíssimo, super inovador, assim, mas que obriga a pessoa para pensar nessa possibilidade, obriga a pessoa a revisitar o método filosófico do Strauss, não só o que ele disse nesse artigo Liberdade recentemente, ele tem que olhar a produção filosófica do Strauss e o que o Wittgenstein influenciou no pensamento do Strauss, tá certo? Então é genial isso, mas como é que você chega nessas formulações? Sem aquele mergulho que eu falei, que permite elencar um conjunto de aspectos manuseáveis, que você consiga especificá-los, você não consegue identificar esses problemas, tá certo? Então essa é a minha dica principal, um problema bem colocado, ele é um problema que surge de um excelente recorte do tema, né? E para você perceber a pertinência, a relevância, a originalidade, às vezes, do problema, você precisa, em relação a esses aspectos disputados do tema, você precisa olhar para essas coisas. Erro, contradição, lacuna, ou então um aspecto novo. Marconi e Lacato sugerem que são esses daqui, contradição, lacuna, um aspecto novo. Mas eu enfiei, na filosofia tem muito erro, então eu enfliei o erro ali também, que em certo sentido é uma espécie de contradição, mas talvez é uma categoria diferente, a parte aí. É quando você realmente vê, identifica um erro de uma interpretação, por exemplo. Então, você sempre precisa isolar isso, conectá-los, relacioná-los com os tópicos quentes dentro do seu campo temático, do seu domínio temático, com aqueles autores. Como que os seus autores se posicionam em relação a isso? O que eles disseram sobre esses elementos aqui? O problema de doutorado, normalmente se espera que o aluno dê a contribuição dele aqui. num aspecto completamente novo, uma coisa que ninguém nunca viu, que ninguém nunca... Mas não é necessário. Às vezes, fazendo avançar, né? Então, eu proponho que no doutorado, na verdade, você tem uma combinação desses tipos de problemas. Embora você tenha um problema principal que orienta, mas depois você tem um conjunto de problemas que podem ser formulados nesses termos aqui, né? Suponha que você tem uma contradição, aí depois você pensa assim, ah, mas tem uma lacuna, porque o Strauss tem um método filosófico muito peculiar, né? Então, tem uma lacuna que não foi explorada, que a gente voltar lá, né? que pode conectar, tornar possível, conectar a responsabilidade sensúria, né? Então, essa possibilidade de que eles sejam interdependentes depende da interpretação do pensamento do Strauss, da filosofia do Strauss, das concepções filosóficas dele. Então, de repente, você está introduzindo um aspecto novo, porque você se comprometeu a explorar uma lacuna ou, então, a tentar resolver uma determinada contradição. Ok? E aí, né? É sempre importante você colocar no seu problema aquelas, aqueles termos que indicam a finalidade, a pretensão ou o seu propósito na pesquisa, né? Que, na filosofia, não foge muito desses daqui. Claro que tem outros, mas, na minha concepção, normalmente, a maneira de você lidar com o problema envolve essas ideias aqui. Tá certo? Então, explorar, explicar, demonstrar. Só chamar atenção para, na filosofia, a exigência que é o termo demonstrar, né? Às vezes, você quer descrever ou explicar e você usa o termo demonstrar. Demonstrar tem um sentido de rigor lógico, né? Ou de prova, né? Então, aqui você tem uma exigência um pouco maior em termos de especificação do caminho, né? Da demonstração, né? Mas você tem outras possibilidades em relação a esses aspectos que você identificou, né? E os nossos objetos são sempre, né? Conceitos, teorias, abordagens, posições, hipóteses, né? Ok? Eu encerro por aqui e eu acho que vou abrir aí para vocês fazerem as perguntas. o próximo item eu volto para a questão da formulação da hipótese e a justificação, mas eu vou esperar aqui uma primeira rodada de perguntas se alguém tiver. Fique à vontade. Ótimo, Rogério, muito obrigado. Você pode parar o compartilhamento nesse momento, daí a gente consegue visualizar melhor a audiência. O pessoal, fique à vontade para fazer questões para o Rogério, se quiserem levantar a mão, para a gente ir anotando aqui, fiquem bastante à vontade. Eu vou começar com uma questão em primeiro lugar que eu gostei muito da forma que você analiticamente foi tratando da investigação filosófica, da investigação científica. Acho que ela é muito, ela foi extremamente rigorosa e nos auxilia muito a pensar como investigar problemas em filosofia. E particularmente muito interessante porque essa metodologia, digamos assim, esse procedimento tanto pode ser usado para um trabalho de investigação em filosofia analítica e aí, por exemplo, os exemplos que você deu da sua investigação de censura moral mostra claramente nessa tradição analítica. Mas também isso pode ser adotado num trabalho de história da filosofia, o que também você abordou quando falou da sua pesquisa em mentão. Então, algo que é muito interessante para todos aqui que eu sei que tem alguns que trabalham na tradição analítica, outros trabalham numa tradição continental, porque às vezes também o analítico só faz história da filosofia. Também há uma certa falácia que imaginando que o cara de tradição analítica não faz história da filosofia, às vezes ele vai lá o conceito tal em tal autor. John Rawls é o historiador da filosofia? Dois exemplos. Mas, enfim, tanto faz a tradição, você pode adotar esta perspectiva que você está chamando a atenção, por exemplo, algo que eu gostei muito, quando você foi defender a sua tese sobre mentão, você formulou uma hipótese original, quer dizer, você partiu de um pressuposto ao quão rumiano seria mentão. Isso que eu acho que a gente tem que perseguir no nosso trabalho filosófico. Tanto faz, se a gente vai fazer um trabalho em Tante, em Wittgenstein, ou um trabalho sobre um tema de pesquisa, ou um problema específico, censura moral, responsabilidade, etc. Eu acho que essa perspectiva de buscar qual vai ser a minha contribuição aqui, qual o estado da arte, qual a minha contribuição, e ter, claro, eu acho que isso foi extremamente importante aqui. Agora, você conhece também muito bem a nossa tradição filosófica no Brasil, você estudou na Unicamp, você estudou na USP, e ainda há resquícios, mas nós tivemos uma forte influência do modelo francês, historicista, na fundação da USP, por exemplo, isso se espalhou pelo país. Que bom que hoje já encontramos muita filosofia que é feita e que não é apenas história da filosofia, mal feita de novo, história da filosofia, é muito bom, desde que ela não seja apenas uma repetição de comentadores do exterior, porque daí você não está defendendo uma tese propriamente dita. Se é uma dissertação, você diz, olha, eu estou usando aqui, sei lá, Paul Geyer, e aí eu vou dissertar sobre o Paul Geyer de Esticante, mas, veja, isso parece insuficiente, não é? sobretudo se a gente acompanha as teses de doutorado que vão ser defendidas na Austrália, Nova Zelândia, Estados Unidos, Reino Unido, etc. Então, eu acho que realmente nós podemos fazer melhor que a filosofia, tanto faz ser filosofia analítica continental, história da filosofia especificamente, né? Mas que nós temos que exercitar, esse seria meu ponto aqui, que eu acho que o Rogério poderia falar um pouco sobre isso, quer dizer, falta muitas vezes essa, que a gente proponha para os alunos esse exercício, se nós exercitarmos, eu tenho certeza que nós vamos conseguir. E uma outra, mas aí foi só uma observação, Rogério, eu adorei quando você colocou ali a abordagem do problema, né? Então, um erro, uma contradição, lacuna, achei ótimo. Fiquei pensando, claro, uma possibilidade, uma possibilidade de tratamento de um problema, a abordagem de um fenômeno que ainda ninguém percebeu. Claro, isso fica mais difícil para ser tratado de uma tese de doutorado, mas dois exemplos, sorte moral, que você também conhece o tema, não era um fenômeno que era muito, digamos assim, não era falado, tanto é que não tinha nenhum nome, alguns anteriormente tinham tematizado sobre isso, o Adam Smith, alguma coisa aristótica, mas realmente isso começa com o Williams e o Nagel, por exemplo, Ah, quer dizer, não é um erro de tradição, não é isso, é que ninguém tinha percebido o direito para aquele fenômeno. Acho que também é um trabalho interessante. Recentemente, eu descobri a Miranda Flick falando sobre injustiça epistêmica, por exemplo, também fiquei basicamente impressionado onde ela procura tratar, investigar um problema que não tem uma história do qual ela possa se pautar, mas ela procurou investigar a partir de uma, digamos assim, de uma tentativa de expor ou de tentar refletir sobre um fenômeno que não tinha sido ainda identificado. Acho que isso também vale na filosofia, sempre mais difícil, mas eu acho que isso também teria um certo papel aqui. Mas eu gostaria de escutar sobre isso, por favor. O Rogério realmente está com um problema de conexão. Não, vamos ver. Ô, Denis, eu estou aqui com um problema de conexão. Eu perdi, apareceu fragmentado esse último trechinho, mas eu posso te dar um outro campo que me chamou muita atenção, novo, completamente novo, para ilustrar o que você estava falando, que é a noção de sofrimento moral. Eu até propus para um aluno nosso aqui explorar a metáfora médica, da ferida, do sofrimento, porque se tem falado sobre ferida moral, o que eu queria falar não era sofrimento, é ferida moral, e aí pensar, porque muitos ex-combatentes, eles têm sido se diagnosticados de uma maneira diferente, que não... então, começa a surgir, tá difícil, hein? Agora vocês estão vendo, né? Então, começa a surgir essa preocupação sobre a ferida moral. a ferida moral é uma maneira de você explicar esses traumas de guerra, né? Mas não é o estresse pós-traumático, como normalmente ele diz, que envolve medo e tal, é simplesmente uma perda do valor, uma perda do alto valor, né? Uma perda, uma visão negativa de si, né? e que os autores têm feito referência a isso como ferida moral. Aí eu propus para um aluno nosso explorar essa metáfora médica, né? Da ferida, da cicatrização, da cura, em relação a esse fenômeno moral, né? Em relação aos valores morais. Tem que estar sendo bem original para uma iniciação científica. Enfim, ele avançou, depois teve o problema nos familiares, mas ele conseguiu avançar bastante nessa discussão. Eu achei muitíssimo interessante e acho que ilustra isso que você falou. Eu acho que pode... ... ... Aqueles que alimentam o debate, né? Você se apropriar disso é fundamental no processo, né? Então, essa é uma demanda muito grande para quem está fazendo um trabalho de doutorado em filosofia, né? Eu poderia continuar aqui com a minha apresentação porque exatamente o meu projeto sobre dentro que ilustra, que eu usei para ilustrar a colocação do problema, a apresentação da hipótese e a justificação da hipótese, né? Se vocês me permitem, tem mais alguma pergunta? Alguém tem mais alguma consideração? Vamos ver aqui, pessoal. Vamos fazer uma rodada de perguntas aqui. É. A gente já está encaminhando. Eu estou muito curioso sobre, né? Além da Natália que está estudando História e Filosofia, estou muito curioso sobre os outros tópicos também, se alguém pudesse falar da sua própria pesquisa. Lá, pessoal, não fiquem tímidos aqui. E se isso foi útil, né? Porque também daqui a pouco está todo mundo em crise aí. Mas se a gente ficar em crise é porque foi bom. Eu estou um pouco em crise. Ah, tá bom. Boa tarde. Mas que bom que você está otimista aqui. Não, professor, eu queria trazer um tópico que você trouxe sobre a necessidade da gente ver o que nós temos a dizer é sempre em relação ao que já disseram. às vezes como parecerista de revistas com quales mais baixo, B3, B4, que a gente acaba pegando no doutorado, eu recebo alguns artigos que só pela estrutura às vezes a gente não consegue passar porque toda a estrutura de parágrafo mesmo se perde na argumentação. Então, por exemplo, um parágrafo de três linhas e aí eu queria saber sua opinião sobre isso, inclusive. Eu tenho a impressão de que um parágrafo de três linhas ele não cumpriu sua meta argumentativa. Ele não abriu, não prometeu, não desenvolveu e não cumpriu. Ele só jogou umas coisas lá. Um parágrafo teria que ter e aí eu acho que a gente vai falar mais de escrita nesse sentido, no mínimo três períodos e eu, pelo menos nisso, tive um pouco de sorte e aprendi isso fazendo um cursinho para redação de Enem. você tem que cumprir aquilo que você prometeu na abertura e às vezes os parágrafos são curtos e se ele não tem pelo menos três, quatro períodos ele não tem uma estrutura argumentativa e textual básica, né? E aí eu acho que tem muita coisa para a gente discutir sobre principalmente formas de escrita, métodos, técnicas. Eu não estou conseguindo pegar. Concordo. Ah, ótimo. Depende do... É, está travando. Depende do momento. Eu vou cortar uma imagem porque acho que eu sou melhor. Eu acho que depende do momento do momento de... Como você pensa a estruturação do texto? Porque pensa só, se eu faço uma alegação e eu preciso apenas trazer uma evidência que dê a sustentação para o estabelecimento de uma premissa, por exemplo, um argumento, uma evidência de uma premissa, então o meu parágrafo pode ser dois períodos, não tem problema. Duas sentenças encerram o meu parágrafo. Tá certo? Agora, se eu abro o meu parágrafo com uma proposição que é a conclusão do meu argumento, eu vou precisar elencar todas as premissas e indicar a conexão entre a premissa e a conclusão com a qual eu abri o parágrafo. Então, adquire uma estrutura maior que tem essa estrutura argumentativa, dedutiva. mas o meu estilo de escrita é sempre indutivamente, eu sempre estou lidando com isso. Então, eu vou sempre indutivamente, eu vou sempre indutivamente. Então, eu prefiro ir lançando fatos, constatações, a generalização. Normalmente, é assim que eu procedo, negativamente. Mas aí, nessa questão da estruturação da escrita, você tem razão, porque normalmente a gente pensa um parágrafo, uma composição textual, em conjunção articulada de parágrafos. E você pode pensar o parágrafo como um tópico, todo um conjunto de sentenças em torno de um tópico discursivo princípio. Porém, está travando, que é um livro obrigatório para quem estuda comunicação em praça moderna, chama o livro do Otto. Ele tem um capítulo sobre o parágrafo e um capítulo sobre a composição, muito legal. E lá fala de que o parágrafo é isso, o parágrafo é um tópico discursivo. Então, todas as sentenças têm que girar em torno do tópico principal para ajudar a esclarecer o tópico principal no texto argumentativo. Se você puder quebrar em dois tópicos discursivos o conjunto de sentenças, então, necessariamente você tem dois parágrafos. Eu acho que essa técnica do Otto é muito boa. Chama comunicação em prosa moderna. É fundamental a leitura desse texto do Otto. Para quem tem a chance de pensar essas coisas. depois o Logan, o Luiz Felipe levantou a mão primeiro, daí já anota aqui o Logan depois. Luiz Felipe, por favor. Boa noite. Vocês me escutam agora? Muito bem. Tá, então tá. Primeiro, gostaria de começar agradecendo ao professor pela clareza da exposição, por trazer todos os saberes bem organizados e depois foi uma brincadeira de dizer que eu finalmente aprendi a parte teórica sobre o preparo do arroz que eu sempre soube empiricamente, mas que nunca tinha ouvido falar a teoria por trás da empiria que eu já sabia do preparo do arroz constante aqui em casa. As minhas perguntas são duas. Primeiro, se é uma questão de estilo ou se é necessário a estruturação do texto, que é uma dificuldade que eu venho enfrentando e com a sua exposição me fez rever algumas ideias, que eu sinto que o meu texto de doutorado está como se fosse o primeiro capítulo é uma monografia do autor A, o segundo capítulo é uma monografia do autor B, e o terceiro capítulo são as minhas conclusões e o meu diálogo com os autores. Se isso é uma questão de estilo, seria necessário readequar e mudar por tópicos e pegar um ponto A, botar autor A, autor B e depois as minhas posições, não fazer essa divisão tão estanque entre os autores por capítulos e fazer por tópicos dividindo o assunto em subdivisões, e a terceira é sobre neologismos, o que o professor acha quando às vezes a gente tem que dizer algo e não encontra a palavra, a gente cunha um termo novo, ressignifica um termo já utilizado, qual a sua posição em relação a essas questões mais estilísticas. Muito obrigado. Só uma questão, Luiz Felipe, para auxiliar o Rogério, diga qual é o tema que você está trabalhando e que autores seriam esses. Certo. Eu estou trabalhando atualmente o tema da soberania e digamos que o autor A da minha pesquisa é o Carl Schmitt e o autor B seria o Jódio Agambo. Perfeito. Ah, Luiz Felipe, ótimo. Temos um especialista em Carl Schmitt aqui no FCJ, o Cássio Correia Benjamim. Bom, vou começar pela parte mais simples, a questão de você criar neologismo. Eu acho que depende do seu campo. Alguns campos são mais permeáveis, são mais... Você vê acontecendo isso com mais frequência. Eu sempre penso, eu muito na minha tradição inglesa, né, eu penso que você precisa ter só uma boa justificativa, né? Você tem que mostrar que o presente não é suficiente. Não é... A formulação não pode parecer um capricho, um... Tá difícil hoje, né? A conexão aqui, né? Desculpe, não... Luiz Felipe, você tem que mostrar a... Vou repetir aqui. A necessidade, você tem que comprovar a necessidade daqui, tá certo? E alguns campos são mais permeáveis, outros menos, né? Sobre a sua estruturação, claro, se você tá examinando dois autores de referência, né, para depois fazer o seu balanço ou já vem fazendo balanços prévios apontando aquilo que seria a sua posição no terceiro capítulo, eu acho legítimo, eu acho que você pode estruturar dessa maneira, tá correto, é preferível até, porque muitas vezes a posição do autor sobre a questão da soberania depende de uma apresentação de certas posições filosóficas que esse autor, as quais ele adere ou que ele defende, né, e inclusive depende de uma avaliação crítica dessas posições para você esclarecer quão problemático é a abordagem dele sobre a soberania. Então, assim, meu julgamento, de longe, não vi o seu texto, mas, assim, eu acho que é uma escolha válida, sobretudo para esses tópicos muitíssimo disputados na filosofia política, que é o caso da soberania, tá bom? Tá ótimo. Eu quero a questão do Logan, não é? E depois do Jaison. Logan, por favor. Obrigado. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite, professor. Não, professor, a minha dúvida é o seguinte, com relação àquele assunto ali da hipótese que o senhor falou, que eu entendi que a hipótese seria uma conclusão provisória, né? Isso. Então, para quem trabalha com dois autores, por exemplo, eu estou trabalhando com dois autores, né? Eu tenho que ter uma hipótese unificada ou eu posso, por exemplo, o trabalho pode ter duas hipóteses, ou tem que ser uma hipótese unificada, né? Isso é uma questão. E também, se existe algum critério, né? Para saber se uma hipótese ela é, vamos dizer assim, bem fundamentada, né? Qual é o critério que a gente pode ter para saber se uma hipótese tem fundamento ou não, né? Tem dois caminhos, Logan. É ótimo essa pergunta. Tem dois caminhos, eu conheço. O primeiro é o quão original você acha que é a sua posição. E para você saber se a sua posição é original, o outro caminho é você esgotar as possibilidades, tá certo? De solução do problema. Você tem que mostrar, você tem que realmente situar a sua posição frente a todas as outras possibilidades que você encontrar na literatura. Essa é a fundamentação da sua hipótese. É a mais segura que certamente você vai ter. e eu posso ilustrar isso no meu trabalhinho. Daqui a pouquinho você vai entender o que eu estou falando. Tá certo? O que você precisa, às vezes você pode explorar duas hipóteses. A questão é se você está justificado em explorar duas hipóteses, porque algumas nem merecem consideração. Por quê? Porque elas não são ricas o suficiente. Lembra das aulas do Popper? Digamos assim. A hipótese que você tenta confirmar, que você persegue, ela tem que ter uma riqueza, no sentido de que ela coloca novos problemas. Ela faz você avançar. Então, ela não pode ser uma hipótese fraca no sentido de que ela é improdutiva. Ela tem que abrir novas frentes, obrigar a gente a repensar os aspectos daquele domínio temático, daquele domínio em que o seu tema está encaixado. Tá certo? Então, pode ser testado desses dois pontos de vista. Da originalidade, aí você precisa mostrar contra todas as outras possibilidades que ela é original. Ou então, quando você para todas as interpretações possíveis, e você tem as chances para você perseguir uma hipótese, como você tem duas, por exemplo, que estão contrapostas. Então, isso te obriga a uma avaliação, em certo sentido, das posições em torno daquelas... Porque a hipótese é a solução para um problema, né? Então, de todas aquelas posições que já tangenciaram essa questão, a mesma com a qual você está lidando. Então, é um diálogo mesmo com os autores. E você tem que se posicionar também como autor. Tá certo? Então, eu aprendi isso a duras penas, mas... E não foi na minha tese de doutorado que apareceu, foi bem depois, quando eu tive que escrever um outro texto. É essa necessidade de você dialogar. Na verdade, a minha crítica... Era um texto em que eu criticava o Skinner e o Peckett sobre a leitura do utilitarismo que eles fazem, da relação entre o utilitarismo e o republicanismo. Então, olha só o nível da coisa. Então, eu estava dialogando com eles. Até um artigo foi publicado lá na revista Brausco. E eles estavam falando da posição do William Payley, que foi um proto-utilitarista, um utilitarista teológico, e que, na visão deles, o utilitarismo contribuiu para o ofuscamento do... Era uma tese da história da filosofia deles, da tradição política. Então, eu aprendi isso quando eu estava pensando esse texto, para dialogar com esses caras, porque é o nível dos caras. Como é que eu vou falar? Contra o Felipe Peckett e o Skinner, para dizer que eles estão errados. Então, você tem que realmente mostrar... mergulhar na posição deles e mostrar que elas têm limites e que talvez tenham uma outra solução. Eu não sei se eu respondi aí logo, mas eu iria nessa direção, sabe? Então, tocar duas hipóteses simultaneamente pode ser porque você pode também buscar a comprovação da sua posição esboçando as limitações, as vantagens e desvantagens quando você faz comparativamente. É como se você estivesse isolado as duas melhores hipóteses e você vai contrapondo as duas o tempo todo para dizer, olha, então, em torno desse problema tem mais, meio escolástico, você tem mais a favor de tal posição. Ela parece mais rica, ela tem menos dificuldades, ela amplia mais o debate. Você pode lançar mão de ferramentas desse tipo. Só uma sugestão. Bom, passamos para o Jairson. Por favor. Eu estou com a cana de ligada porque está ruim a internet aqui. Camilo, me desculpem por isso. Primeiro, boa noite para todo mundo. Professor, eu gostei demais da palestra, anotei muita coisa aqui. Foi bem interessante para clarificar algumas coisas. A minha pesquisa de doutorado é sobre a influência de algumas emoções em alguns juízos políticos. E a ideia básica em termos de metodologia é fazer uma aproximação entre entre as pesquisas das neurociências com um discurso mais normativo que a gente faz em filosofia política, né? Tentando aproximar quem sabe assim, resgatar uma ideia de uma teoria das virtudes na política, o que a gente contemporaneamente costuma chamar de comunitarismo. É basicamente isso. Mas a minha pergunta é exatamente algo que eu sempre penso quando estou lendo, quando estou escrevendo, que são sobre alguns vieses, né? que é o viés de confirmação e o viés de disponibilidade. E eu... O que que eu penso com isso? A gente em filosofia às vezes tem uma tendência, tem uma tentação, né? De procurar posições que favorecem a nossa hipótese, por exemplo, ou algumas inclinações que a gente venha a ter, então por isso eu quis dizer tanto o de disponibilidade quanto o de confirmação, né? Evidentemente eu acho que isso é um problema, né? Porque produz pesquisa filosófica de baixa qualidade que acaba falando só para uma bolha, né? E uma... E aí em termos de metodologia eu vou procurar evitar isso, eu na minha pesquisa, mas a gente sabe que é muito fácil cair nisso, né? A gente fica sempre procurando quem concorda com a gente, né? Embora a gente saiba que não é certo, a gente faz isso, né? Essa atitude é crática que a gente tem. Então, eu queria saber do senhor bem assim em um estilo workshop, né? Algumas estratégias de como a gente mesmo sabendo que isso não é o melhor a se fazer, mas como a gente cuida para sair disso, né? Para tentar fazer um trabalho filosófico realmente relevante contrastando posições que a gente inicialmente não é simpático, né? Mas é preciso para ter a tal da originalidade que uma tese de doutorado precisa, né? O que o senhor pensa disso e o que o senhor acha sobre isso? Nossa, Geisão, muitíssimo obrigado pela pergunta, que é uma pergunta assim, não sei se eu tenho resposta para ela, é uma pergunta muito complicada esse enviesamento. Na filosofia ele é mais sutil, né? Porque admite que a gente tenha posicionamentos e tal, né? Mas eu acho que esse desbalanço, digamos assim, que existe entre você pesar enviesadamente a sua crítica e da sua posição e pesar a sua posição criticamente, né? É uma questão crucial, como você disse, para a qualidade daquilo que a gente está fazendo, né? Então, eu acho que tem duas estratégias aí, né? O primeiro é você lançar a sua posição e depois considerar os melhores, digamos assim, interlocutores das posições contrárias, daqueles que vão contra as suas, não aqueles, obviamente, que atacam as suas premissas ou que recusam de partir das suas premissas, porque aí não é um diálogo, mas aqueles que vão considerar, assumir algumas das suas premissas e problematizar aquilo que você está fazendo, né? Então, eu acho que você tem que sempre, depois que você formula a sua posição e considerar ela defensada, você se antecipar e elencar essas outras posições que possivelmente questiona a sua formulação. Essa é uma estratégia. Uma outra estratégia menos usada na filosofia, mas que na sua área, eu acho que já me parece um pouco mais interdisciplinar e que é prática na psicologia, é as ferramentas de bibliometria que fazem revisão sistemática. Eu acho que seria decisivo para você, porque esse é um tema muito quente, esse com o qual você está lidando, não a defesa da ética das virtudes, mas essa maneira apaixonada como as pessoas estão pensando a política e os caminhos que a democracia está tomando, por exemplo, no mundo, no Brasil. Então, eu acho que e tem muita produção sobre isso, então você precisa ter ferramentas que te permitem estatisticamente selecionar os seus interlocutores. Esse é o método que você, eu acho legítimo que você lance mão, é o método típico da psicologia, da psicologia social em particular e dos estudos de posicionamento político. Então, eu acho que você precisa fazer um levantamento sistemático da produção e depois criar alguns seletores, alguns conceitos que funcionam como critérios de seleção. Eles são definidos, digamos assim, por ordem de relevância e você precisa justificá-los e tal. Dependendo da área, se for muito ampla a sua pergunta, os seus buscadores, seus itens de busca, você precisa até de inteligência artificial para processar o volume de informações que você vai receber. Não sei se é o caso, mas com certeza tem ferramentas de bibliometria disponíveis que você pode usar, com certeza, e eu acho que isso enriqueceria muito, seria um trabalho que adquiriria uma originalidade em função de você usar essa ferramenta, que não é tão complexa, você pode usar esses bancos indexados de artigos e de livros e tal, e talvez você consiga fazer o rastreamento, o mapeamento de algumas posições. Mas, se o volume de variáveis for muito grande, aí, obviamente, você vai precisar de ferramentas de inteligência artificial para recolher os textos e tal. Mas, já tem programas e tem departamentos no Brasil que trabalham com técnicas de bibliometria e que o próprio BICT, o Instituto Brasileiro de Informações em Ciência e Tecnologia, trabalha com isso. É a questão de você procurar um parceiro da área que possa, que aplique técnicas de bibliometria e que possa fazer uma adaptação para o seu estudo, auxiliar-lo, uma adaptação para o seu estudo. Eu penso que isso dá uma originalidade muito grande. mas é um pouco mais trabalhoso. O outro é fazer isso que é o mais convencional da filosofia. Primeiro, você delineia o seu... Fazer como John Rawls faz, você delineia o argumento dele, depois dá a cara a tapa e vê o que sobra. Exatamente isso que ele fez. Quando ele chegou em uma teoria da justiça, ele já tinha circulado os textos dele, ele tinha levado burbuada de todos os lados e aí, quando ele chega, ele já chega com uma coisa revisada, refinada, já antecipando os problemas e as meditações, de modo que o texto final ainda é problemático, os comunitaristas que o digam, mas, pelo menos, ele chega com um certo rigor e uma certa justificativa para as escolhas que ele fez. Não tão enviesado, se você quiser, como você sugeriu ali. Não sei se eu respondi. Agora, não tem nenhuma questão que o pessoal levantou, se você quiser voltar à sua apresentação, como você tinha pensado, fica bom para... Obrigado, Denis. É dez minutinhos, só para mostrar como que eu formulei o problema e como que eu construí a hipótese e como que eu fundamentei, tá? Então, vou dividir aqui novamente. E aí, acho que não vai dar tempo da gente discutir, 915 é meu teto aqui, mas eu fico à disposição, vou encaminhar isso aqui em PDF pelo Denis e fico à disposição para esclarecer as dúvidas, tá? Espera aí que eu cliquei no lugar errado. Muito bem. bom, eu retomei, estou falando... Bom, aqui é o tema. Eu fiz um projeto de pós-doc, inclusive, agradeço muitíssimo ao Denis, porque ele teve um projeto de pós-doc aprovado e eu disse, olha, mas como é que você fez os ajustes? Ele muito gentilmente encaminhou a mim o projeto dele. Eu estruturei de uma maneira diferente o meu projeto, mas foi muitíssimo inspirado no projeto que o Denis me encaminhou e a quem eu agradeço publicamente. Então, eu coloquei aqui o primeiro parágrafo, só para vocês verem como é que eu vou fazer no recorte. Eu começo assim, os estudos sobre o pensamento do Jeremi Benta, tem ganhado impulso nos últimos 50 anos, estou falando sobre o assunto, muito tem sido discutido sobre as suas ideias no campo da ética, filosofia do direito e a filosofia política. Então, estou colocando o assunto dentro das disciplinas. Com relação ao domínio da ética e ao seu utilitarismo, em particular, maior ênfase que tem sido dada aos limites do seu hedonismo, sua teoria da ação, o cálculo do prazer e o escopo da teoria. Então, aqui estou indicando o que tem sido considerado tema principal e os aspectos disputados. Recentemente, algum destaque tem sido dado a sua teoria das ficções ao método da parágrafa, aos pressupostos filosóficos do seu projeto de crítica e reforma da linguagem normativa e às repercussões desse projeto de reforma nos domínios da ética, da política, do direito e da religião. Então, eu estou indicando outros temas ou tópicos quentes que perpassam várias outras áreas, mas que envolvem o pensamento do bem. Essa base filosófica da visão moral elaborada por Benta desde John Stuart Mill tem sido objeto de questionamento sobretudo quanto ao rigor e coerência. Então, eu estou isolando um tema, um tópico disputado que é a base filosófica da visão moral de Benta. Só lembrar que o título é A visão de Benta sobre a moral, os fundamentos filosóficos. uma parte considerável das controvérsias em torno dessas teses de respeito à relevância de algumas posições para a interpretação da visão moral defendida por Benta. Então, estou isolando uma contradição, uma divergência aqui. Estou estabelecendo a base filosófica que é relevante para a visão moral do Benta. Praticamente, eu lancei o problema aqui. A base filosófica é ou não é relevante? Então, as controvérsias têm apontado que alguns dizem que sim, outros dizem que não. aí estou isolando os aspectos problemáticos. Uma leitura realista de Meck teve o mérito, realista do Benta, teve o mérito de reconhecer, ao contrário de Hélio, de outro intérprete, o comprometimento de Benta em elaborar a base metafísica e esclarecer as compromissões antológicas do seu pensamento para defender o naturalismo. Então, aqui tem uma questão. Aspectos filosóficos do Benta, sobretudo os metafísicos, para explicar o naturalismo do Benta. Então, aqui eu já estou começando a mapear os aspectos principais que são disputados, os aspectos principais do problema que são disputados. Contudo, há atualmente uma disputa sobre quais seriam precisamente as implicações para o domínio metaético das teses filosóficas defendidas por ele, o Benta, em outros domínios. Então, estou apontando uma lacuna e uma contradição, digamos assim. teses cujas formulações e exposições estão em manuscritos, em fragmentos de texto, frequentemente recobertos por uma linha de neologismos e finas distinções que, apesar de evidenciarem um persistente esforço de conceitualização, tornam bastante complexo o trabalho de reconstrução. Estou reafirmando a lacuna quanto ao aspecto central do tema, as implicações na metaética das teses filosóficas do Benta. Aí depois escrevo a admissão ou não da centralidade de algumas dessas teses tem alimentado uma crescente lista de pontos de divergência entre os especialistas, de novo, chamando a atenção para as disputas. Tais divergências dizem respeito, aí eu estou dando substância para a coisa, significado dos termos e proposições morais, natureza das propriedades morais, possibilidade de verdades morais, explicação da normatividade do discurso, tudo isso está mapeado na literatura. Motivação para a ação e aspectos para a construção, correção e justificação das nossas crenças morais. Então eu estou especificando os aspectos básicos do tema e indicando quais são os aspectos disputados. Essas são questões que contemporaneamente associamos ao domínio metaético. Pronto, aí eu realmente restringi a minha abordagem ao domínio metaético. Então eu fiz o enquadramento do tema, dos aspectos, num domínio disciplinar, reafirmando o domínio que será o foco. Essa foi a exposição aqui do tema. O problema, como que eu coloquei o problema, são várias passagens que eu fui repetindo, reiterando, então ele foi formulado de maneiras diferentes, mas sempre com a mesma ideia. A interpretação antirrealista da metafísica de Benta, proposta por Tyler, e a leitura expressivista não explorada por Harrison, são dois intérpretes, encontram algum suporte quando se leva em conta a adesão de Benta a certas teses riumianas. Como mostrou Crimmings, está vendo? Toda vez eu estou dialogando com os autores, e parece ser consciência entre os intérpretes, quer dizer, Crimmings e outros, a filosofia moral de Benta tem uma base riumiana. Acreditamos que, apesar da interpretação tradicional da filosofia moral de Benta tomada como realista e um objetivista moral, há evidências de que, ao descrever o fenômeno moral, o filósofo utilitarista subscreve uma das principais, subscreve algumas, das principais teses defendidas por Rium, aí eu listo os autores e as passagens dos livros, teses que, em larga medida, inspiram posições não cognitivistas, irrealistas, subjetivistas e relativistas na metaética contemporânea. Quer dizer, todos os herdeiros de Rium praticamente endossam posições desse tipo que apontam para uma espécie de não-naturalismo, a leitura de um Rium não-cognitivista aponta para um não-naturalismo. A vinculação de Benta ao naturalismo traz uma série de compromissos implicados e a julgar pela sua pretensão de cientificidade e sistematicidade pode-se ir a esperar o compromisso com o realismo no sentido abrangente, vinculando os planos ontológico, epistemológico e semântico. Ou seja, é muito fácil ler Benta como um realista moral, um naturalista, inclusive. Ocorre que a adesão de Benta às teses riumianas relativamente à moral parece separar esse domínio do domínio da metafísica do mundo exterior, ou seja, a visão naturalista não é suficiente. Então, aqui, praticamente, eu coloquei o problema, eu explicitei qual é o problema. Benta é um realista ou um antirrealista moral? Eu tenho evidências para os dois lados. Sobretudo, se eu levo em conta a adesão de Benta às teses riumianas. E aí, eu fundamento a hipótese, são várias páginas de fundamentação da hipótese, eu formulo a minha hipótese aqui. Uma compreensão da visão de Benta sobre moral, se ele é um realista ou um antirrealista, exige a identificação das suas posições nos domínios da metafísica, da ontologia, da epistemologia, da semântica, bem como o exame sobre como o próprio Benta entendia as repercussões dessas suas posições no domínio da moral, isto é, no campo metaético. A hipótese do antirrealismo tem o custo de deixar Benta como ontologia subjetivista. O aprofundamento da leitura antirrealista ou não-cognitivista de Benta, à luz da sua adesão às teses riumianas, esse é o aspecto novo que eu trago, da teoria das ficções e dos pressupostos da teoria da mente, poderá abrir uma nova perspectiva de interpretação sobre, da sua visão sobre a moral. Tem várias outras coisas aqui, mas eu não vou avançar. Eu queria apenas que vocês vissem como que é necessário o diálogo com as posições e o mapeamento do campo temático para você construir um projeto muito bem fundamentado. Esse projeto foi aprovado no CNPq, muito elogiado pelos pareceristas, só que não tinha dinheiro para me mandar para o University College em Londres. Foi uma pena. Aí eu fiz no Brasil mesmo. Bom, eu vou encerrando por aqui, gente, porque eu também tenho compromisso daqui a pouco. Mas fica aí, se alguém tiver uma última pergunta, talvez eu possa responder. Olá, como disse o Rogério, ele tem uma atividade posterior, então, se alguém tiver alguma questão, a gente, em mente das posições? Então, Rogério, gostaria de agradecer muito a sua participação aqui conosco, falando detalhadamente sobre o projeto de pesquisa. Então, muito obrigado. E a nossa atividade de investigação, ela é um eterno fazer projetos, que isso não se extingue no mestrado e no doutorado, como o próprio Rogério. está falando de projeto que fez para a entrada na universidade, para projeto feito para disputar verbas, ou seja, pós-doutorado, bolsa-produtividade, edital universal, CAP, CNPq e as agências estaduais sempre lançam editais e que você, para ofertar recursos para pesquisadores. E a forma que nós temos para desenvolver pesquisas é sempre através de projetos. Então, quer dizer, sempre nós podemos melhorar os nossos projetos e eu tenho certeza que com a palestra do Rogério, todos os nossos futuros projetos serão melhores. É tão maravilhoso. Não, maravilha, Denis. Eu fico feliz que tenha caído, tenha contribuído de algum modo para esse momento. É tão angustiante que eu diria que é a reformulação do projeto, início da trajetória e da escrita. Agradeço também os elogios ali. São só considerações que me parecem que são decisivas na hora que a gente está botando a mão na massa mesmo. Então, quando a gente para mesmo para pensar profundamente sobre aquilo que a gente está propondo e começam a surgir aquelas dúvidas sobre qual o alcance disso, qual é a pegada desse negócio aqui. Então, estou passando as dicas, digamos assim, daquilo que se eu tivesse, com certeza os meus trabalhos seriam muito melhores, as minhas propostas seriam muito melhores. Então, eu resolvi juntar aqui. gente, estou muito à disposição de vocês para os contatos, eu vou colocar aqui no chat o meu e-mail, quem tiver dúvida, perguntas, o material eu vou mandar para o Benção, eu vou gerar um PDF dele aqui e mandar para ele, ele vai poder compartilhar com vocês, meu contato é esse, meu telefone 7293, então, fico à disposição. Qualquer dúvida, bate-papo, eu tenho tempo aqui entre as brigas administrativas e as demandas do curso, que eu estou na vice-coordenação do curso, na representação do conselho universitário, eu acabo encontrando um tempinho para respondê-los se são questões pontuais, sobretudo pelo WhatsApp, que me parece mais fácil, se quiserem agendar também uma conversa, para fazer avançar as dúvidas que vocês têm, também, se eu tenho tempo, eu me coloco à disposição, tá bom? Gente, um grande abraço, Benis, fica aí a nossa parceria, daqui a pouco eu vou convidar você também para os nossos cursos aqui na pós-graduação, esteja certo disso, vamos encaminhar o convite para você também, tá bom? Muito obrigado, e nos vemos numa próxima oportunidade, pessoal, então encerramos agora aqui essa atividade, uma boa noite a todos e todas.